Estou aqui hoje de frente ao nosso stand de atendimentos, aqui ó, nossa maquete aqui do Le Vizion, bem na entrada da cidade de Iguaba Grande, Vialagos está logo aqui em cima. E hoje, pessoal, ó, mostrar só um pouquinho, um spoiler, de como que está ficando aqui o loteamento Le Vizion. Aqui vai ser um loteamento aberto, as grades estão aqui, a tela está aqui por conta de segurança patrimonial. A avenida, ali o córrego Caranguejo já está totalmente manilhado já. E aqui, ó, olha aqui, olha aqui, quantidade de obra, pessoal. Ali a avenida e ali sobe rua 543. E ali, ó, centro da cidade, apenas cinco minutos do centro da cidade. Então, para você que quer saber sobre esse loteamento aqui, o loteamento Le Vizion, na entrada da cidade de Iguaba Grande, entre em contato com a gente aqui, que a gente vai te explicar tudo.